Música Fala aí pessoal, beleza? Esse aqui é o vídeo de hoje com mais um vídeo, galera, mais um vídeo pra vocês, galera Vídeo de novo de Point Blank, galera, vídeo de novo de Point Blank dessa vez, galera Nosso up, mano, finalmente o pay no pb, galera Voltei pra minha patente de origem, cara, na minha patente de origem, não, cara Minha patente que eu estava antes de cair pra 2 estrelas Tamo em 3 estrelas novamente, galera Passamos o último cara do rank aí Tamo em 3 estrelas e tamo subindo uma 4 estrelas Não, brinques, cara, brinques que a gente não upa mais que isso Porque pra subir pra 4 estrelas é muito XP, cara Tem que fazer muito XP pra upar pra 4 estrelas, então não vai dar, não, clã Galera, também, cara, nesse vídeo eu queria falar do nosso clã Que criei um clãzinho aí pra gente jogar um ICF Durante as lives aqui do nosso clã, cara Pinadeira Top Team, velho Ideia do Xaretão aí, ó Pinadeira Top Team é o nome do nosso clã Quem quiser se alistar aí, é nós, tamo junto E, galera, o vídeo é esse mesmo Cara, um vídeo, só queria falar pra vocês nesse vídeo Que eu upei e queria também mostrar o meu up pra vocês, cara Que é um up que eu nem tava esperando, tá ligado? Eu tava achando que eu ia upar só no dia seguinte, velho E acabou que eu upei na live, ao vivo E não sabia, mano Foi um up bem inesperado Porque eu não tava achando que eu ia upar, tá ligado? Então eu upei lá E eu vou tá postando esse vídeo do meu up aí No final desse vídeo vai tá o vídeo do meu up lá Na minha reação, cara Que eu não tava nem esperando o up e upamos, clã, beleza? E, no mais, é isso Pra esse vídeo não ficar um vídeo tão curtinho, sem nada Eu vou abrir aquela caixa, mano Aquela caixa do demônio, cara A caixa Barrent E vamos tentar a sorte, mano Na moral Eu tenho 2k de cash ainda Então dá pra comprar uma caixa Barrent ainda aqui E vamos ver o que dá, mano Na moral, velho Eu quero só a Barrent, mano Quase toda live eu abro uma caixa Uma caixa Barrent E nunca ganho essa Barrent, mano Então vamos lá, galera Vamos abrir a Barrent Torção por mim, por favor, galera Torção por mim, cara Eu quero ganhar 90 dias de Barrent, mano 90 dias de Barrent vai vir, clã O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder Vai vir 90 dias pro Joshuinha Vamos lá, galera 1, 2, 3 e foi L11, mano L11 Cara, só vem L11 e Sheetec, mano É caixa Barrent Só vem L11 e Sheetec, mano Olha isso, velho Cadê a minha L11 Gold? Olha Cadê? Não, tô aqui na loja Meu inventário Olha isso, mano Meu inventário Olha isso, de Snipe, cara Eu tenho 206 dias de Sheetec G, cara Só por essa caixa, mano Cadê a L11 Gold? E tenho 84 dias de L11 Gold, mano Meu Deus, cara Não vem Sheetec, mano Não vem Sheetec Não vem Barrent na caixa, mano Não vem Barrent Galera, não mais é isso, cara Nosso planzinho criado aí Pindadeiro Top Team Eu vou fazer agora live de CF Com a galera do clã Eu fiz live de CF ontem Foi muito da hora Cara, bem divertido A live de CF A gente zoou bastante Bem bastante E também Morre bastante, né? Então no mais é isso, galera O vídeo do meu up Tá no final desse vídeo aqui Depois daqui tem o vídeo do meu up É nóis, tamo junto Valeu Até o próximo vídeo, galera Fiquem com o vídeo do up É o vídeo do up Do up, up É nóis, tamo junto Fui Não esquece do like, galera O likezinho É nóis, sempre importante Valeu Voltou Gustavo bolado É nóis, Gustavo Moisés Valeu pelo loot Moisés Salve agora, meu bom Obrigado pelo loot Tamo junto What the fuck É o que? Como assim? Achei que eu ia upar Achei que eu ia upar 4 da manhã, velho Upando General de divisão Tamo junto É nóis Ô, louco Pena live, mano É nóis de novo Aí voltamos pro rank, galera Voltamos pro nosso rank, mano É nóis, meu bom